Fala pessoal, tudo bem? Quer estudar para o concurso da Polícia Civil São Paulo, mas não sabe por onde começar? Vem comigo, que esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para esse concurso. Olha aí na telinha, tudo lindo. Noções de lógica para a Polícia Civil São Paulo, sem mistérios. Repete na sua casa. Pra cima deles. É isso aí. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Antes de começarmos a quebrar as questões, eu preciso agradecer a vocês. Por quê, pessoal? Chegamos à incrível marca de 500 mil inscritos em nosso canal. Batemos essa meta ontem. Muito obrigado de coração. E isso mostra que estamos no caminho certo. Valeu. Muito obrigado mesmo. E se você ainda não está inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Inscreva-se em nosso canal. E, claro, ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. Zero trauma? Então isso é muito importante. Se você ainda não está inscrito, é só clicar. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. E não deixe de baixar o material da aula. Já ia esquecendo. Baixe o material da aula. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, tem o link do material. Então, baixe o material da aula, porque você vai olhando as questões. Tem como você também resolver. E você fica com o material pra você. Isso é muito importante também. Beleza? Recadinho dado. Agora é de verdade. Caneta e papel na mão. E sim, bora. Pra cima da VUNESP. Pra cima da Polícia Civil São Paulo. Tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. E vamos lá. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Primeira questão, pessoal. Olha aí. Questãozinha perigosa. Considere a afirmação. Se os degraus da escada estão escorregadios, perdão, os degraus da escada estão escorregadios, ou não choveu. Uma afirmação equivalente à anterior à afirmação anterior é... Então, pessoal, a equivalência do ou, né? O que a gente tem que fazer na equivalência do ou? Qual é a regrinha? Vamos lá. Vamos aplicar a regrinha da equivalência do ou. Primeiro passo. A gente vai trocar o ou pelo c, então. Primeiro passo. A gente vai trocar o ou pelo c, então. Regrinha de equivalência. Vamos lá. Primeiro passo. A gente vai trocar o ou pelo c, então. E depois, o que você vai fazer? Você vai colocar o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte. E depois, você vai manter a segunda. Nega a primeira. Depois, mantém a segunda. Então, negando a primeira parte. Os degraus da escada estão escorregadios. Vai ficar como? A negação. Os degraus da escada não estão escorregadios. Mantenha a segunda parte. Então, a gente vai manter a frase. Não choveu. Fazendo a leitura da equivalência, como ficaria no papel? Se os degraus da escada não estão escorregadios, então, não choveu. Olhando as opções, não temos resposta. Aí, bate o pânico. Pô, Marcão, não tem essa estrutura lógica nas opções. Aí, começa a tremedeira. Começa aí o voodoo. Aí, você começa a inventar. Só que você tem que saber o seguinte, pessoal. Repete isso aí na sua casa. Toda condicional tem outra condicional dentro dela. Repete isso aí na sua casa. Toda condicional tem outra condicional dentro dela. Se não tem essa estrutura na resposta, a gente vai em busca da contrapositiva. O que seria a contrapositiva? É a regrinha, né? A primeira regra de equivalência. nega tudo e inverte. Então, a nossa frase agora é essa daqui. Se os degraus da escada não estão escorregadios, então, não choveu. Essa é a nossa frase. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a contrapositiva. O que diz a regrinha da contrapositiva? Nega tudo. Nega tudo. E depois, inverte. Ó. Nega tudo. E depois, inverte. Quem está atrás fica na frente. E quem está na frente fica atrás. Nega tudo. Inverte. Então, pessoal, negando e invertendo, eu tenho toque, né? Eu tenho toque com essas setinhas. Vamos lá. Ficou torto, mas dá para entender. Negando e invertendo, como ficaria? Lá atrás, ó. Não choveu. Vai ficar negando. Vai ficar choveu. Não é isso? Se choveu, se choveu, Então, os degraus da escada estão escorregadinhos. Nega tudo e inverte. Olhando as opções, com certeza encontramos essa estrutura na letra B de bola, tá? Nega tudo e inverte. Se choveu, então, os degraus da escada estão escorregadinhos. Lindo. Pegaram a ideia? Fez a equivalência. Doou. Não encontrou resposta? Cara, faz a contrapositiva da condicional. O que é a contrapositiva da condicional? É você negar tudo e depois o quê? Inverter. Legal? Gabarito, letra B. Questãozinha boa. Por quê? Tem aluno que não sabe dessa malandragem. Então, anota isso aí, porque pode cair na sua prova. Lindo. Da equivalência, passamos para a argumentação. Olha aí. Considere verdadeiras as afirmações. A partir dessas afirmações, é correto concluir que... Vamos lá. Tudo verdade. E nessa questão, ele já foi legal com a gente. Por quê? Ele já está falando que tudo é verdadeiro. Está tudo lindo ali, não está cortando nada. Vamos lá. Tudo verdadeiro. Aí começa a brincadeira. De uma proposição, eu falo que é o efeito dominó. De uma proposição, a gente vai encontrando as outras. Pega a visão. Daisy não é amável. Na terceira afirmação, já está falando que Daisy é amável. Opa! É o contrário. Se é o contrário, essa afirmação, ela é falsa. Só que aqui, pessoal, temos o C então. Aí, qual é a jogada do C então? Para dar verdade no C então, não pode, não pode, aparecer a Vera Ficha. Ou seja, não pode ter a combinação V com F. Porque sabemos que V com F, na condicional, dá F. Então, não pode aparecer a Vera Ficha. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer a Vera Ficha, a primeira também tem que ser falsa. Aí vai no efeito dominó. É o método MPP. Arnaldo não é grosseiro. Isso é falso. é a mesma proposição que aparece aqui na 2. Só que, de novo, temos uma condicional. Na condicional, aí você já memoriza. De tanto você fazer, já vai entrando na cabeça. Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. É o macetezinho. Falso só vai para trás. Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Kátia é educada. Essa proposição é falsa. Beleza. Só que eu vou voltar aqui na 3. Na 3, ele está dizendo o seguinte, que Arnaldo não é grosseiro. A proposição que aparece aqui é essa. Arnaldo não é grosseiro. Só que essa proposição é falsa. Então, Arnaldo é grosseiro, que é o contrário, vai ser verdadeiro. Pegaram a ideia? Então, se Arnaldo não é grosseiro, é falso. Arnaldo é grosseiro, é verdadeiro. E no C, então, não pode aparecer a vera ficha. Se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Verdadeiro só vai para frente. É o macetezinho. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda também tem que ser verdadeira. Legal. Fiz a análise das afirmações. Agora, vamos à conclusão. Sabemos que a conclusão, ela tem que ser verdadeira. Beatriz não é gentil. Bom, Beatriz é gentil? Sabemos que é verdade. Tudo é tirado do texto. Então, Beatriz não é gentil, é falso. Kátia é educada? É falso. Está aqui, olha. Aí, pessoal, falso com falso no ou, sabemos que dá falso. Por quê? Tabela é verdade. Tudo F dá F. O que diz a tabela verdade do ou? A tabuada lógica do ou? Tudo F dá F. Então, falso com falso dá falso. Então, a letra A está fora. Letra B. Arnaldo é grosseiro. Arnaldo é grosseiro e é verdadeiro. E? Cátia é educada. Falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, a letra B está fora. Letra C. Beatriz não é gentil. Isso é falso. Falso. Já sabemos que é falso. Ou... Cátia não é educada. Bom, Cátia é educada é falso. Cátia não é educada é verdadeiro. Falso com verdadeiro no ou vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso se tudo for falso. Então, já sabemos que o nosso gabarito é a letra C. De churrascão da aprovação. Mas, tio Marcos, analisa as outras para mim? Com certeza. Vamos juntos. Olha aí. Cátia é educada. Sabemos que essa afirmação é falsa. Arnaldo não é grosseiro. Sabemos que essa afirmação também é falsa. Tudo F dá F. Lindo demais. Vamos analisar a letra E. Beatriz é gentil. Beatriz é gentil, é verdadeiro. E Arnaldo não é grosseiro. Isso é falso. Verdadeiro com falso no E. Vai dar falso. Tudo lindo. E passamos para a próxima questão. Não é isso? Ratificando, gabarito e letra C. Vamos lá, pessoal. Simbora. Próxima questão, pessoal, é de associações lógicas. Eu vou sair daqui porque precisamos de espaço. Para matar esse tipo de questão, pessoal, qual é a parada? Qual é a jogada aqui? Vamos montar uma tabela. Qual é a finalidade dessa tabela, tio Marcos? Organizar. E tudo que for falado no texto, a gente vai jogar nessa tabela. Qual é o intuito? Organizar. A gente, na verdade, vai organizar essas informações. Então, vamos lá. Qual é a jogada? Vamos fazer a leitura aqui da questão. Roberto, Erasmo e Vanderlei são cantores. Cada um deles possui um veículo. Sedã, o outro tem uma picape e o outro tem uma SUV. Cada um canta um desses gêneros de música. Axé, pagode e sertanejo. Não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que Vanderlei não possui a picape e não canta Axé. O cantor que possui o sedã é o cantor de Axé. Roberto é cantor de pagode. A partir dessas informações, pode-se concluir. Então, pessoal, se você for aquele aluno que gosta de interpretar, que está com português em dia, você consegue até matar a questão sem montar essa tabela. Você consegue. Mas aí o cara tem que estar afiadinho. Tem que estar muito bom. O cara tem que estar em dia, em outras palavras. Com a língua portuguesa. O cara tem que ser muito bom em interpretação. Porque nesses probleminhas de associações lógicas, ele dá muitas informações sequencialmente. E se você perder uma informação, o teu raciocínio não fecha. Por isso que é importante a construção da tabela. Porque tudo que a gente vai lendo no texto, a gente vai jogando na tabela. E não tem como a gente se perder. Então, vamos lá. Montando a nossa tabelinha. Geralmente, é uma associação entre pessoas com alguma coisa. No caso aqui, seriam as pessoas. No caso, seriam os cantores. Eu vou associar os cantores com o veículo. E com o gênero musical de cada um. Então, na primeira coluna, eu coloco sempre o nome das pessoas. Então, está aqui. Roberto, Erasmo e Vanderlei. Na primeira linha, eu coloco o que eu vou associar. No caso, o tipo de veículo. Um deles tem um sedã. O outro tem uma picape. E o outro tem uma SUV. E o gênero musical. Eu vou associar também com o gênero musical. Um é cantor de axé. O outro canta um pagode. E o outro manda bem no sertanejo. Então, um é cantor de axé. O outro, pagode. E o outro, sertanejo. Então, está aqui a nossa tabelinha. Vou construir aqui uma tabelinha. Só para ajudar a gente no raciocínio. Para a gente não se perder no raciocínio. E tudo que for falado no texto, a gente vai anotando. Então, está aqui a minha tabelinha. Meio mandrake, né? Mas, vai ajudar. Deixa eu só finalizar aqui a minha tabela. Você provavelmente também já está fazendo aí a sua. Para acompanhar. E assim a gente vai. Tudo lindo. Está tortinho, mas... Que vale a intenção. Legal? Essa aí é a nossa tabela. Então, vamos lá. Tomei uma aguinha. E agora, vamos lá. Voltando no texto. Está aqui. Primeira parada que acontece. Vanderlei não possui picape e não é cantor de axé. Eu tenho que finalizar isso no texto. Vanderlei não tem uma picape e não é cantor de axé. Legal. Vamos lá. Agora, eu estou aqui. O cantor que possui o sedã é o cantor de axé. Então, com certeza, essa pessoa aí não é o Vanderlei. Por quê? Já sabemos que o Vanderlei não é o cantor do axé. Então, se essa pessoa aí não é o Vanderlei, com certeza o Vanderlei não está com o sedã. Aí, vamos lá. Por eliminação. Se o Vanderlei, olha a tabela. Se o Vanderlei não está com o sedã e não está com a picape, o que sobrou para o Vanderlei? A SUV. Aí, eu tenho que marcar aqui o OK. Estou validando essa informação. O Vanderlei está com SUV. Só que sempre que a gente marca o OK, aí entra o método da MPP. Já é automático. Você vai anular a linha e a coluna da parte da tabela que você está associando. Eu estou aqui. Eu estou nessa parte aqui da tabela. Na verdade, temos aqui duas associações. Eu estou associando a primeira parte. Então, eu vou eliminar aqui a linha e a coluna dessa parte da tabela. Beleza. Já eliminei a linha e a coluna. Legal. Agora, vamos lá. Última informação. Roberto é cantor de pagode. Eu tenho que validar essa informação. Roberto é cantor de pagode. OK. Só que quando eu marco o OK, o que a gente combinou? Tem que eliminar a linha e a coluna. Linha e a coluna. É como se fosse um campo minado. Uma batalha naval. Enfim. Só que quando você vai eliminando, vai sobrando espaço. A gente vai encontrando as respostas. Em outras palavras. Olha aqui para o Vanderlei. Ele não é o cantor de axé. Ele não é o pagodeiro. Então, por eliminação, ele só pode ser o sertanejo. OK. Eu tenho que validar essa informação. Só que quando eu marco o OK, eu elimino a linha e a coluna. E quando a gente vai eliminando, como eu falei, vai aparecendo os outros. Olha o que sobrou para o Erasmo. O Erasmo sobrou o axé. Ele é cantor de axé. Aí, uma coisa vai puxando a outra. Se o Erasmo é cantor de axé, com certeza o Erasmo está com o sedã. Olha aqui. O cantor que possui o sedã é o cantor de axé. Então, esse cara, com certeza, é o Erasmo. Marcou o OK? Não troca ideia. Linha e coluna. Quando a gente vai eliminando, vai aparecendo os outros. O que sobrou aqui para o Roberto? Sobrou a picape. Aí, pessoal, olha como essa tabela realmente organiza tudo. Roberto, ele tem uma picape e ele é o cantor de pagode. O Erasmo, ele tem um sedã e ele é o cantor de axé. O Vanderlei, ele tem uma SUV e ele é o sertanejo. Aí, vamos analisar. Vanderlei tem uma SUV? Até aí, ok. Beleza. Roberto possui um sedã? Não. Roberto possui a picape. Então, está fora a letra A. Letra B. Roberto canta pagode? Roberto canta pagode. Erasmo possui uma picape? Não. Ele possui um sedã. Erasmo canta sertanejo? Não. Erasmo canta axé. Simbora. Embole o choro e vambora. Erasmo canta axé? Sim. Erasmo canta axé. Roberto possui uma picape? Sim. Então, com certeza, o gabarito é a letra D de Lewis. Vamos analisar a letra E? Simbora. Vanderlei possui um sedã? Não. Vanderlei possui uma SUV. Então, pessoal, ratificando, gabarito letra D. E chegou aquele momento da gente dar uma relaxada. É? São muitas informações. Eu sei que você está emocionado aí com esse aulão. Mas precisamos compartilhar isso com vocês. Para descontrair e para relaxar um pouquinho, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Por quê, pessoal? Isso é o nosso combustível. A razão de estarmos aqui diariamente dando conteúdo para vocês é isso aí. Porque é a resposta que precisamos. E, mais uma vez, durante esse aulão, eu vou ficar falando isso constantemente. Mais uma vez, muito obrigado. Chegamos aos 500 mil seguidores. Seguidores não, né? Inscritos. Perdão. Em nosso canal. Isso é muito importante. É muito gratificante para a gente. E vamos juntos nessa rumo a um milhão de inscritos. Beleza? Vamos lá, pessoal. Ao nosso depoimento da Thaises Lima. Acho que é Thaises. Nem sei nem falar o nome dela direito. Mas o que importa é o relato dela. Cara, olha que depoimento bacana. Olá, tio Marcão, tio Renato. Nunca fui ruim e exatas. Porém, para conseguir interpretar... Olha, que eu sei que é dificuldade de todo mundo, né? Interpretar questões de concurso era a minha maior dificuldade. Até conhecer vocês. Juntei o que já gostava, com a facilidade, desse método esplêndido. Então, ela está falando aqui do método MPP. Mas, que maravilhoso. O fruto, após muita luta, foram duas aprovações que aguardam nomeação. A primeira está aqui. O PE de Pernambuco, quarto lugar. E EBZE 2020, segundo lugar. Pô, essa daí não é fraca não, hein? Como sempre, por causa de vocês e sua maravilhosa didática, gabaritei RNM. Ninguém mais me segura. Agradeço muito a vocês e, como prometi, irei visitar vocês aí no Rio de Janeiro logo, logo. Muito feliz. Melhor investimento. Ó, essa palavra aqui é muito importante. Melhor investimento. No final, você vai entender por que eu marquei essa palavra. Meu filho de 10 anos, Heitor, já estuda com vocês para ficar fera. Vocês são os melhores. Obrigada, de coração. Aguardo nomeação. Deus é maior. Vocês são tops. Taisnes Lima. Não sei falar o nome dela direito, mas, cara, muito obrigado pelo seu relato. E eu tenho certeza que esse relato vai incentivar outras pessoas que estão aqui nos assistindo. Tomara que esse depoimento te impacte, né? Dê aquele impacto muito positivo aí na sua vida, na sua forma de pensar. Porque dificuldades todo mundo tem. Ela tem um filhinho de 10 anos e não é por causa disso que ela deixou de estudar. Com certeza ela teve que dar atenção ao filho, né? Enfim. Cara, problemas todo mundo tem. Bota isso na tua cabeça. Bota isso na tua cabeça. Problemas, todo mundo tem. Eu sei que você vai conseguir se você tiver foco e se você entender as etapas do método MPP e se você seguir. Basta você seguir passo a passo tudo o que nós ensinamos que no final vai dar tudo certo para você. Beleza? Agora, vamos voltar aqui à nossa aulinha porque tem mais uma questão. E no final a gente troca aquela ideia. Beleza? Que eu fique emocionado com esses depoimentos porque a gente sabe como as pessoas chegam aqui e a gente vai acompanhando a transformação. E quando a gente vê o resultado, é aquela sensação de dever cumprido. E isso pode acontecer com você. Vamos lá, pessoal. Caneta e papel na mão e simbora. Voltamos à nossa realidade. Analise a sequência de figuras a seguir. Admitindo a regularidade das figuras, é correto afirmar que a figura que vai ocupar a posição 108 é... Pessoal, probleminha de ciclos. Esse ciclo tem tamanho 7. Ele vai se repetindo de 7 em 7. A oitava figura já é igual à primeira. A nona figura já é igual à segunda. Ou seja, qual é o tamanho do meu ciclo? 7. Aí, primeiro passo. A gente pega sempre a posição e divide pelo tamanho do ciclo. Pega a posição e divide pelo tamanho do ciclo. Aí, vamos lá. 10 vai dar 1. 1 vezes 7, 7. Para 10, está faltando 3. Abaixa o 8. 38 por 7. Vai dar 5. 5 vezes 7, 35. 35 para 38. Está faltando 3. Esse é o nosso resto. Feito a continha, já é imediato. Deixa eu sair daqui que está tampando ali a resposta. Fez o cálculo, imediatamente você vai escrever a palavra reis-posta. Olha que lindo. Esse é o método MPP. O resto, o resto vai te dar o quê? A reis-posta. Repete aí na sua casa. O resto vai te dar a resposta. Qual foi o resto? O resto não foi 3? Então, significa que a resposta é a terceira figura do ciclo. E qual é a terceira figura do ciclo? Essa daqui. Aí, você vai olhar nas opções. Qual seria o nosso gabarito? Letra E de Eu vou passar no meu concurso da Polícia Civil. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, pelo amor de Deus. Esse aulão estava sensacional. Mas, pessoal, espera aí. Não vai embora, não. Chegou aquela hora da gente trocar uma ideia. Beleza? Primeiramente. Deixa eu passar aqui. Primeiramente. Deixa eu voltar. É o inimigo, imagina. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. E, novamente, agradecer. Chegamos a 500 mil inscritos aqui no nosso canal. E, sem sombra de dúvidas, é o que faz a gente estar aqui diariamente e mostra, resumindo, que estamos no caminho certo. Muito obrigado. De coração. Mais uma conquista aí da família MPP. Agora, pessoal, falando do concurso. Indo direto ao ponto. Se você está se preparando para o concurso da Polícia Civil e não consegue interpretar as questões, tem muita dificuldade, né? Pô, Marcão, gostaria de olhar a prova e saber que aquela questão ali é de argumento, que aquela questão ali é de equivalência, ou seja, interpretar de uma forma muito correta as questões, ter aquela certeza que fez a questão corretamente, de que gabaritou, resumindo, que gabaritou a prova, cara, está aqui a solução para o seu problema. Não vou me estender muito. Se você chegou até aqui e você está interessado, cara, clica aqui embaixo no link do curso. Lá colocamos todas as informações do que nós oferecemos. A grande jogada desse curso é que ele está com três bônus, além de toda a teoria, ele tem três bônus. E se você quer saber mais, cara, clica aqui, que lá, como eu falei, tem todas as informações e o valor do seu investimento. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, ou através das nossas redes sociais, ou até mesmo aqui nos comentários do vídeo. Quando acabar o vídeo, você pode deixar um comentário que, com certeza, vamos entrar em contato com você. Ah, Marcão, não vou fazer polícia civil. Deixa aí um recadinho para a gente que vamos te orientar da melhor maneira possível. E, para finalizar essa sexta-feira maravilhosa, está aqui a minha mensagem. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Olha o depoimento da nossa amiga, que eu acabei de falar aí para vocês. Com certeza, era correria. Ela tinha um filho pequeno, de 10 anos. Ela tinha que cuidar do filho, cuidar da casa, e, ao mesmo tempo, estudar. Ela conseguiu. Será que o seu problema é maior do que o dela? E ela conseguiu ser aprovada em dois concursos. Um, ela ficou em quarto lugar e o outro, ela ficou em segundo lugar. Ela fez o investimento dela, está lá, o depoimento está aí para você ver. Ela fez o investimento dela, comprou o curso, se dedicou, estudou, teve foto, e o resultado não poderia ser outro. Ela foi aprovada, como eu falei, em dois concursos. E isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você tomar uma atitude e ser sincero consigo mesmo. Qual é a sua prioridade? Faça essa pergunta para você. Qual é a sua prioridade? É a continuar do jeito que você está? Beleza. Beleza. Quem sou eu para falar que não? Agora, se você quer mudar, se você quer ter uma vida abundante, você quer ter uma vida que você possa dar uma qualidade de vida melhor para o seu filho, e você possa fazer viagens e fazer, e chegar em algum momento da sua vida, fazer o dinheiro trabalhar para você, cara, eu estou contigo. Vem com a gente que vamos te ajudar a realizar esse sonho. Legal? Uma boa noite a todos. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu. Amém. Obrigado.